Em 2023, a Organização Mundial da Saúde apontou que 10% da população brasileira sofre de ansiedade, o que coloca o Brasil como o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. Se há alguns anos atrás o assunto era visto com deboche por muitos, hoje a saúde mental é tratada com cuidado por aqueles que querem mantê-la em dia. No TV Campos Entrevista de hoje, você vai conhecer duas personalidades que possuem um projeto bastante interessante aqui na UFSM e que busca levar os estudos da saúde mental para a comunidade local. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na técnica o colega Pablo Rua. No programa de hoje vamos falar sobre um tema muito atual, mas que ainda não é tratado com muita clareza pela sociedade, a saúde mental. Para isso, temos dois convidados aqui no programa que vão falar sobre um projeto muito interessante que acontece aqui na nossa cidade, o Comunidade de Fala. Primeiramente, eu gostaria de dar boas-vindas à psiquiatra do USMI, Marta Noal, que vai falar um pouquinho aqui com a gente. Olá, Marta. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o teu convite. E ao lado da Marta temos o Richard Weingarten, que é um jornalista, escritor e um grande amante também dos estudos de saúde mental. Olá, Richard. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a você. É um honra para mim estar aqui com vocês. Gostaria, primeiramente, da gente falar um pouco sobre o interesse de vocês dois pela área. A Marta, enfim, psiquiatra, acaba lidando muito com saúde mental, com essa parte do comportamento. Mas o Richard é jornalista. A gente não tem muito esse costume de ver o jornalista falando sobre saúde mental. Queria saber como que começou o seu interesse pela área da saúde mental. Pela área da saúde mental é quando eu fiquei com uma depressão, uma depressão séria, e eu comecei a fazer terapia. Isso foi lá em Boston, Massachusetts. Quando eu cheguei no Brasil, depois de quatro anos e meio, eu fui para os Estados Unidos com a minha namorada baiana e ela não gostou de ir lá. Eu estava estudando na Universidade de Texas, em Austin, os assuntos da América Latina. Mas ela não gostou de ir lá, então ela voltou para o Brasil e eu deixei meu programa. E tinha-se duas perdas, sabe? Uma perda de uma pessoa principal na minha vida e um projeto principal. Então eu caí na depressão. Isso em que ano, mais ou menos? Isso foi em 1974. E essa relação de vocês dois, queria que vocês até falassem mais sobre o Comunidade de Fala, projeto que aqui na UFSM acontece desde 2015. Como começou essa relação? Como foi o primeiro contato de vocês dois? O contato começou pela leitura dos livros do Richard. A partir do conhecimento do primeiro livro dele, há muitos anos atrás, no Congresso descobri aquele livro, comprei, não conhecia ele. E depois no mestrado também descobri o teu segundo livro. E isso vários anos antes. Mas sabe uma coisa? O Comunidade de Fala foi, o origem, foi numa conferência de saúde mental que eu assisti em Campinas. E lá eles falaram sobre recovery. Mas numa sessão contra recovery, eles disseram, nós conhecemos muito a experiência de recovery aqui no Brasil. Então, isso eu peguei uma missão para voltar para os Estados Unidos e criar um programa onde pode capturar as experiências de saúde mental aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos, eu tinha um programa, se chama Inner One Voice, na nossa própria voz, onde duas pessoas contavam suas histórias da doença e recuperação em cinco segmentos. Então, eu peguei esse programa na nossa própria voz, adaptei para a cultura brasileira. Então, em 2015, eu trouxe esse programa de Comunidade de Fala para São Paulo e para Santa Maria. Lá em São Paulo, Cecília Bevelares, uma terapeuta ocupacional, organizou comigo esse programa lá. E aqui em Santa Maria, o Marta, recrutamos pessoas para ser treinadas para fazer, como ele fala, aqui em Santa Maria. E como que o projeto acontece aqui em Santa Maria? Eu descobri, a partir de um e-mail de uma rede de saúde mental que participava virtualmente, que o Richard buscava três universidades brasileiras para implantar esse projeto, lá em 2014. Então, eu inscrevi o nosso programa de extensão e, desde então, a gente vem trabalhando juntos. Até aproveitando que você falou isso, como que foi, nesse primeiro contato, entender que Santa Maria poderia receber o projeto? Porque vocês falaram sobre grandes cidades, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, comentaram antes sobre o objetivo de abrir em Florianópolis também. Santa Maria é uma cidade menor, é uma cidade no interior, uma cidade que não se compara ao poder econômico, talvez, dessas cidades. O que é mais importante é uma pessoa que gostava desse programa, uma pessoa como a Marta, que tem conhecimento muito da cidade, da FAB, sabe, tinha usuários que já foram membros da FAB. Então, tinha todos os elementos que eu precisava para criar um novo programa, estava aqui em Santa Maria, sabe? E a Marta sempre me impressionou, muito entusiasmada para esse programa, sabe? Ela tinha um jeito de falar com as pessoas, interessar com as pessoas. Então, eu adorei, sabe, Santa Maria, porque as condições aqui foram muito boas para mim. A FAB vai fazer 27 anos no mês que vem. Então, nós já trabalhávamos muito nessa mesma lógica que o Richard trabalha, de empoderamento, de potencializar a cidadania das pessoas em recuperação. Sim, sim. O recovery que ele fala é, resumidamente, a reconquista, a reaquisição do papel social pleno, de ter uma vida plena, digna, independente de ter um diagnóstico ou não. Então, nós trabalhávamos muito nessa lógica e, quando vi o projeto que ele propunha, tinha muito sentido nós aplicarmos aqui. Por isso, eu acho que essa sintonia, porque o projeto do Richard veio a somar algo que nós já desenvolvíamos com menos método. Ele traz algo muito organizado, muito metódico, que pode ser replicado, tanto que, desde o início do projeto, nós já temos 75 apresentações. E, antes, a gente ia onde nos chamavam, nos chamavam na TV Campus, a gente vinha, era algo mais espontâneo. Hoje, nós temos um produto que a gente pode oferecer nas disciplinas da universidade. A gente vai no semestre, todo semestre, em dados cursos, nos chamam para fazer essa aula com as apresentações do Comunidade de Fala. É como que tem uma aula prática de um conteúdo que os alunos veem muito na teoria. E, para explicar agora para o nosso público um pouco mais sobre o Comunidade de Fala, como vocês atuam aqui em Santa Maria? Qual o objetivo do projeto aqui em Santa Maria? Bom, eu atuo assim, que duas pessoas falam sobre as suas histórias, desde os dias difíceis, para a aceitação da doença, depois o tratamento, medicação, terapia, grupos de ajuda muito, depois vai para como lidar com os problemas cotidianos da doença, o autocuidado. Depois, a quinta parte é, eu sou um sujeito a minha própria história, quando as pessoas estão, assim, tendo uma vida, assim, uma vida normal de novo, sabe? Porque tem anos que as pessoas ficam doentes, né? Esse processo de recuperação é lento, não é? Não é muito rápido. E, finalmente, são os sucessos e esperanças e sonhos para o futuro. Como você sabe que aqui no Brasil tem muito estigma contra, sobre o transtorno mental, as pessoas acham que depois do diagnóstico não tem mais futuro, a pessoa está morta. Mas, com o nosso programa, essas pessoas que falam têm futuro, têm esperanças, têm sonhos para o futuro e mostram à plateia que realmente é uma vida, assim, ativa, que vai, está fazendo alguma coisa para eles e para outras pessoas também, entende? Vocês sabem dizer mais ou menos quantas pessoas hoje são beneficiadas pelo projeto? Quantas pessoas já foram? Milhares, milhares. Aqui em Santa Maria, assim, algum... Aqui em Santa Maria. Diretamente, mais de 4 mil pessoas já assistiram às palestras. Que bacana. Sem falar nessa divulgação mais informal, pessoas que não assistem à palestra, mas já estão atentas à lógica do projeto, né? Vai quebrando esse estigma social. Posteriormente a essas palestras, vocês têm um grupo de conversas, algo assim, para ter um contato a mais com as pessoas? Eu esqueci de dizer uma coisa. Depois de cada segmento, por exemplo, as pessoas falam sobre as edifícios, surto, internação, etc. Para, depois de 3, 4 minutos, deixa a plateia entrar com suas perguntas e comentários. Então, o objetivo do programa é para informar o público, para fazê-los uma noção mais realista, como é o transtorno mental, como viver com aquilo, como também superar aquilo. Depois de cada segmento, a gente abre para ouvir perguntas da plateia. Porque tem muita desinformação sobre saúde mental, sobre transtorno mental, e nós estamos informando o público como é realmente viver com uma doença dessa e também para superá-lo também. Também há o intercâmbio com os outros núcleos. Muitas vezes se faz uma palestra com um palestrante aqui de Santa Maria e outro de São Paulo. Já aconteceu palestra com alguém de São Paulo, com um núcleo lá de Portugal. Então, muitas palestras virtuais que a gente nem tem muita noção da abrangência, de visualizações, por exemplo. A gente não fica atualizando quantas visualizações foram feitas. Durante a pandemia, foram mesmo os usuários de programas que começaram a fazer programas virtuais. Que bacana. Uma iniciativa muito grande deles. Até pegando um gancho na fala do Richard sobre esse preconceito que as pessoas têm em alguns momentos, eu queria tentar entender por que as pessoas, de certa forma, desvalorizam o assunto, não reconhecem a saúde mental como algo importante. E, ao mesmo tempo, também, quando tem o diagnóstico, acham que está tudo perdido. A que se deve esse posicionamento? Porque tem muita desinformação. Tem muito preconceito, muito estigma. O estigma diz que a pessoa que tem transtorno mental é violenta. É uma pessoa que faz coisas malucas, que não pode confiar naquela pessoa, sabe? As pessoas são consideradas cidadãos de segunda classe, sabe? É um preconceito muito grande, muito grande. Eu mesmo fui estigmatizado várias vezes, assim, na minha experiência com transtorno, sabe? Uma vez eu estava fazendo uma entrevista como jornalista e a pessoa que estava me entrevistando foi o editor do jornal. Quando eu falei sobre a minha medicação, que eu precisava para me controlar a doença, ele disse, olha, você não aguenta o dia a dia como jornalista. Se você não pode fazer isso, ele parou a entrevista ali. Sabe que o estigma é muito forte. É muito forte. Mas, mesmo depois de ele ter tido várias situações de sofrimento psíquico, de adoecimento, o Richard foi professor da Yale. Depois disso. Ele tem um programa de televisão lá em New Haven, há nove anos, né? Sim, isso se chama Saúde Mental, Bem-Estar e Recovery. Eu faço entrevistas com pessoas de saúde mental, mas outras pessoas também. É um programa que eu gosto muito, sabe? Porque vem, assim, minha paixão para jornalismo e saúde mental. Consegue unir as duas coisas. Até sobre esse preconceito, vocês entendem que tem diminuído, de certa forma? Porque a gente consegue ver que o assunto saúde mental, ele é mais trabalhado, ele é, enfim... Ele consegue chegar hoje em pessoas que talvez não tivessem acesso em outros momentos. Vocês entendem que esse preconceito, ele tem diminuído? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque a pandemia, sabe, foi muito difícil para muita gente. E muita gente entrou numa época de depressão, de isolamento, de ansiedade, sabe, suicídio. Então, o assunto de saúde mental veio mais para cima, para as pessoas conversarem. Eu fiz um programa de televisão agora sobre aulas de saúde mental que estão nas escolas públicas, nessas necessidades que eu entrevistei, sabe? Porque os meninos querem, assim, saber mais sobre depressão, sobre ansiedade. Eles querem saber mais sobre controlar, como reconhecer os sentimentos, sabe? Eles estão querendo tratamento também. Então, esse estigma que é mais dos adultos, sabe? Mais dos gente velha. Mas os jovens, acho que são mais abertos de conversar, de falar, de ser tratado por isso. Ainda é algo que a gente precisa trabalhar muito. Mas eu concordo com o Richard, que hoje em dia as pessoas já não se assustam em falar em saúde mental, em procurar um profissional da área. Se assustam um pouco menos do que no passado. E até aproveitando o Comunidade de Fala, como que as pessoas podem se interar mais sobre o assunto? Não digo nem só pesquisa, enfim, mas como que elas podem dar um suporte para algum familiar, algum amigo? Como que as pessoas podem estar mais por dentro desse assunto? Buscando informações, lendo fontes sérias e buscando também presencialmente. A gente tem o relato de pessoas que passaram anos lendo e não tinham um contato presencial. O suporte de pares é outra estratégia que funciona muito bem. Então, o familiar, poder conversar com outro familiar que vivencia mesmo a situação. Lá no Espaço Unísio da Silveira a gente tem grupos terapêuticos há décadas, quase três décadas. E são grupos que ensinam as pessoas a como lidar, como manejar, manusear situações cotidianas para otimizar a qualidade de vida, seja da família, seja da própria pessoa. Aqui no Brasil tem AA, não é? Que as pessoas que têm problemas de substâncias não vêm juntos falando, recebem apoio de uma ou outra, podem falar abertamente sobre os problemas. Isso foi, isso é muito estabelecido nos Estados Unidos, mas também tem muitos grupos de ajuda muito para qualquer coisa, sabe? Que as pessoas vão, assim, depois, uma morte do familiar, saúde mental, de, vamos dizer, uma doença, outra doença crônica, sabe? Tem grupos de ajuda muito para tudo. Então, as pessoas estão mais abertas e mais gostando disso, vê o valor e vê que é uma coisa que tem que ser falada abertamente e tratada abertamente. Isso é uma educação comunitária muito importante, eu acho. E até, Richard, você falou de algum, antes a gente conversava, outros países que você tentou implantar, enfim, a comunidade de fala. Existe o projeto em Portugal, você é uma pessoa que viajou bastante. Em comparação com o Brasil, você sente que aqui as pessoas são mais abertas ao debate sobre saúde mental? Ou nós ainda estamos um pouco atrasados nesse sentido? Não, eu acho que, assim, no meio onde eu ando no Brasil, as pessoas falam abertamente, as pessoas que têm transtorno mental, é uma educação, assim, comunitária que a FAB faz, que abre lá em São Paulo faz. Eu acho, sabe, que, eu acho que o estigma é universal, em todo o país tem isso, sabe? Todo o país tem preconceito contra pessoas que têm transtorno mental. E agora, desde a época 90, foi o movimento de recuperação dos Estados Unidos, se chama Recovery Movement. Isso já vem no Brasil, estou trazendo isso para o Brasil, mas foi para a Europa também, foi também para países de Ásia também, sabe? É uma coisa mundial, esse conhecimento da saúde mental que está melhorando e expandindo para novas populações. O Brasil, eu acho que o Brasil é interessante porque aqui tinha uma luta anti-municomunial, não é? Que começou nos 80 e também tem a reforma psiquiátrica aqui, não é? Que é um programa nacional para levantar a saúde mental para as pessoas que precisam, sabe? Isso é uma coisa muito bacana. Eu acho que o Brasil está na frente dos outros países da América Latina nesse sentido. Seguramente. E o movimento do Recovery veio como uma estratégia a mais, um dispositivo a mais para a gente poder qualificar e humanizar a atenção em saúde mental e todo o movimento da desospitalização, do tratamento mais ambulatorial, mais em casa, mais humanizado. Marta, você está no projeto com o Richard desde 2015, desde o início. Ele falou bastante sobre essa aceitação do Brasil quanto à saúde mental. Queria vir mais para Santa Maria. Em todos esses nove anos e aí não só no projeto Comunidade de Fala, mas na sua atuação aqui na cidade, você sente também que existe uma evolução aqui do público de Santa Maria a estar mais aberto a falar sobre saúde mental, a procurar tratamento, procurar ajuda? Certamente. Eu posso dizer um exemplo que acho interessante sobre aqui na Santa Maria. Temos um membro da CDF aqui, se chama Elis. Elis deu, ela é a coordenadora da CDF aqui, começou com a gente em 2015. Depois do treinamento, ela deu entrevista ao jornal aqui falando tudo sobre a vida dela. Então, isso foi muito corajoso porque todo mundo sabia que ela tinha doença, estava trabalhando com o professor. Então, na escola dela, ela foi procurada pelos estudantes e pelos professores, achando ele uma pessoa humana. Então, quase uma pessoa que tem um problema de saúde mental, vai procurar o Elis para dar uma opinião, para dar uma sugestão, uma informação, sabe? Foi aqui em Santa Maria. Outra pessoa aqui na Santa Maria foi Denizar. Denizar também deu uma entrevista ao jornal e lá no bairro dele, ele é a pessoa procurada quando a pessoa tem uma pergunta sobre saúde mental. São algumas referências aqui espalhadas pela cidade, né? Sim. Você falava ali, Marta, sobre essa situação aqui em Santa Maria. Você sente que as pessoas estão mais abertas, então? Sim. Sim, não há mais medo, pelo menos, né? A gente, um psiquiatra era uma pessoa que despertava um certo constrangimento. Parece que a gente está 24 horas do dia analisando alguém, né? E eu percebo que isso flexibilizou bastante. Mas os exemplos do Richard são muito ricos. E lembrando, assim, de outros progressos que a gente observa, O último segmento do projeto CDF, do Comunidade de Fala, se refere a sonhos, sucessos e esperanças. E os palestrantes falavam sobre os seus sonhos. E um dos sonhos da Elisa era ver uma sociedade com menos preconceitos. E quando ela abriu, divulgando nessa matéria de capa do jornal, ela foi muito acolhida. Então, eu acho que ela atingiu, inicialmente, esse sonho, né? De poder ser compreendida com mais respeito. A gente tem a situação de um sonho de alguém que era fazer faculdade. E hoje já está no quarto semestre da faculdade e continua sendo palestrante do Comunidade de Fala. Temos alguém que... Na Santa Maria e em São Paulo, acho que cinco ou seis pessoas já têm escrito livros sobre suas experiências com transtorno e a superação. Em São Paulo, uma senhora, essa Cristina Oliveira, ela tem um podcast na sessão de rádio toda semana. É interessante. E tem outro menino lá de São Paulo que tem um programa de YouTube de duas em duas semanas. Ela faz entrevistas com pessoas de saúde mental em São Paulo. Sabe que isso foi... O Comunidade de Fala, para algumas pessoas, foi como um trampolim para outras atividades, uma outra integração na comunidade. Foi uma coisa que nem sonhei, sabe? Mas aconteceu aqui. Acho que foi incrível, sabe? Gostei demais. A própria saúde mental é algo que está no nosso dia a dia, né? Então, todo mundo pode acabar falando sobre saúde mental. Claro, existem pessoas com mais técnica, com mais propriedade para falar, mas como você citou esses exemplos, né? O podcast, livros, enfim, são pessoas que, a partir desse estudo, a partir desse cuidado, passam a ter um maior conhecimento, usam da sua experiência também para compartilhar. Sabe, o programa de saúde mental é muito empoderador. Quando as pessoas falam com uma plateia, a plateia aprecia, ganha confiança em si, ganha autoestímulo, sabe? Eles têm um certo avanço, sabe? Como uma pessoa que fala em público. Então, isso cria essa nova pessoa, que é a pessoa que tem confiança de fazer outras coisas também. Como um exemplo claro, amanhã a gente vai estar na presença do Richard lançando um livro de poesias de uma das palestrantes da Comunidade de Fala. Daqui? Daqui. E a gente descobriu o sonho dela nesse segmento da palestra. Quando ela disse, o meu sonho é produzir um livro das minhas poesias. Isso há alguns anos atrás, né? E aí a gente foi ajudando a ela organizar o material e produzir o que amanhã vai ser lançado, a Yolanda. Vai ser muito excitante, sabe? E ela é um velhinho, né? Ela não é novata, né? Ela é uma idosa, ela é uma assinada. E como que é pra vocês trabalhar nessa parte do sonho das pessoas? Porque, de certa forma, muda a vida de muita gente, né? Vocês estão falando que sonhos, enfim, uma nova realidade que acaba surgindo na vida de muita gente. Como é poder despertar essa sensação inexplicável nas pessoas? Acho que vem deles mesmo, vem dentro deles. Tudo é muito individualizado, sabe? A superação é uma coisa muito individual. As pessoas procuram coisas que fazem sentido pra ele ou ela. Eu, além de ser psiquiatra, eu sou especialista em humanização na atenção e gestão do SUS. Então, pra mim, é efetivar toda a saúde pública, tudo que eu acredito. Porque não basta tratar uma pessoa, identificar um diagnóstico, um tratamento medicamentoso e deixar essa pessoa pronta. Às vezes, ela não fica pronta. Então, a gente precisa trabalhar com a questão clínica, mas poder fazer uma clínica ampliada. Uma clínica que cuida da vida, não só da doença. Então, pra mim, é uma realização, porque a gente consegue cuidar dessa pessoa desde a parte inicial do adoecimento, pra ela se restabelecer, até ela poder ter protagonismo, pra ela ter o empoderamento, poder ter um poder de escolhas na vida. O que é o meu sonho? O que é o meu sonho? O que é que eu quero fazer? É a universidade? É escrever um livro? É palestrar? O Denizar virou ativista em saúde mental. Então, uma pessoa que era aposentada por invalidez, mas que tinha uma capacidade incrível, passa a ser um ativista e passa a ser uma referência em saúde mental na cidade. Então, isso muda a vida dele. E isso traz uma gratificação profissional enorme. Dentro da humanização no SUS, a gente preconiza muito a resolutividade. Então, não adianta muito eu tratar e deixar a pessoa fumando o dia todo em casa. Tá tratado, não tá doente, mas tá feliz. Então, a ideia é de ir além e oferecer um tratamento resolutivo e que leve ao recovery, que leve a uma vida digna. Uma vida nova, sabe? Uma vida que são feitas das possibilidades que a pessoa tem, mesmo que tenha um transtorno mental. Eu não podia fazer um trabalho dia a dia de jornalista, Então, eu fiz um programa, eu fiz uma carreira em saúde mental. Eu fui o diretor dos assuntos usuários no centro de saúde mental em New Haven, Connecticut. E lá eu trabalhei com pessoas de Yale, que acreditavam muito na recovery e me deixavam trabalhar assim, muito independente, criando serviços para usuários, dirigidos para outros usuários. Então, eu fiz um serviço baseado que funcionou para mim, na minha recuperação e também as lacunas do sistema de saúde mental. Nós enchemos as lacunas com novos serviços de programas, sabe? Que beneficiaram usuários e empregaram usuários também. Isso é o movimento recovery. E sobre o futuro do Comunidade de Fala aqui em Santa Maria, o que a gente pode esperar? Marta, você pode falar sobre isso? Eu espero que continue, sabe? Continue e tendo... Você pretende vir mais vezes aqui a Santa Maria para dar uma olhada no projeto? Ah, claro, claro. Eu adoro Santa Maria, sabe? Eu me sinto em casa aqui. Certamente. Estamos esperando as próximas vindas do Richard. A ideia aqui é manter, continuar a longo prazo esse projeto. E a gente está lançando um site, a gente e o coletivo do Comunidade de Fala Brasil, para dar mais unidade a cada núcleo, para que eles tenham uma uniformidade, digamos, e visibilidade para o projeto no Brasil. Então, é só procurar lá, o site Comunidade de Fala Brasil. Está sendo lançado agora. Foi a Cristina Oliveira, que é uma das palestrantes aqui. Ela mora em São Paulo, mas ela faz parte do Comunidade de Fala de Santa Maria atualmente. Ela já fez parte lá do CDF de São Paulo também. Sabe, outra coisa interessante... Que teve essa ideia de montar o site. Outra coisa interessante é que todos os grupos de saúde mental pertencem ao WhatsApp, ou plataforma WhatsApp. Então, todo mundo comunica, todos os grupos comunicam um ao outro, sabe? Mesmo com gente lá do Portugal também. Parece uma família grande, sabe? Quando tem uma coisa, um aniversário, quando tem uma apresentação, quando tem um problema. Todo mundo comenta e dá apoio. E agora, para a gente encerrar, então, uma pergunta que muita gente acaba fazendo. O que as pessoas podem fazer para ter um cuidado maior com a sua saúde mental? Alguma atividade, alguma ação? O que as pessoas podem fazer para cuidar mais de si nesse sentido? Para mim, as pessoas, quando tem um problema de saúde mental, tem que falar com alguém sobre aquele problema. Não ficar assim, envergonhado. Ficar aberto, porque é um problema, como outro problema físico, que pode ser atendido e pode ser superado, sabe? Autoconhecimento. Silêncio, né? Poder reconhecer o que está acontecendo. Concordo plenamente com o Richard. Atividade física, qualidade de vida, relações saudáveis, leitura, cultura, sabe? São inúmeras atividades. Saúde, em todos os âmbitos da saúde. Coisas que a gente, às vezes, tem descuidado um pouco, né? Na falta de tempo, assim, das relações sociais, das relações fraternas. E buscar ajuda quando sentir que é preciso. Mas isso não é para todas as pessoas. Nem todo mundo precisa de uma ajuda técnica, profissional. Mas todos nós precisamos de qualidade de vida, de equilíbrio. Para obter saúde mental, a gente precisa equilibrar sentimentos, sensações. Sabe, eu acho que o brasileiro, do modo geral, é mais ligado com os sentimentos dele. Nos Estados Unidos, eu fui criado para não falar sobre sentimento, para ficar cool, para ficar controlado tudo. Aqui no Brasil, eu abri, sabe? Abri, já conhecia meus sentimentos de expressar, meus sentimentos de falar com outras pessoas. Isso foi uma grande ajuda para mim e me ajudou muito na minha recuperação nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá no Bahia, eu podia falar com outro cara de corpo de paz sobre meus problemas. Eu não abri isso nos Estados Unidos. Mas aqui abri e falei assim. E quando eu tinha um problema de depressão, eu fui imediatamente para ajuda, sabe? Numa psiquiatra lá de Boston, que me ajudou muito. Eu acho que eu sou um pouco brasileirado, sabe? Nesse sentido. Porque eu falo sobre meus sentimentos e não tenho vergonha de dizer as coisas que estão me fazendo mal também. Bom, Richard, Marta, a nossa conversa foi muito boa, muito enriquecedora. Mas a gente vai chegando ao final do nosso programa. Agradeço a presença de vocês dois aqui. Muito obrigado por terem cedido um pouquinho do tempo de vocês. E para falar de um projeto muito bonito. Aproveito para parabenizar vocês dois também. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Este foi mais um episódio do TV Campus Entrevista. No programa de hoje, conversamos com a psiquiatra do USM, a doutora Marta Noal, e o jornalista Richard Weingarten, que está aqui no Brasil para ajudar no projeto Comunidade de Fala, que acontece aqui na UFSM. Toda segunda tem um episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir a nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou na programação da rádio UNI-FM 107.9. Muito obrigado e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.